Juro que nunca mais falo contigo O amor sentirá de acompanhar Os julgas que talvez por ti chorei Ou saudades de amor por ti senti Os julgas que talvez por ti chorei Ou saudades de amor por ti senti Pois eu juro que sempre te odiei E que nem afeição senti por ti Pois eu juro que sempre te odiei E que nem afeição senti por ti Juro que a ele vira só de pensar Que um dia te jurei eterno amor Juro que a ele vira só de pensar Que um dia te jurei eterno amor E juro nunca mais tornar a amar E juro viver sempre alheia a dor E juro nunca mais tornar a amar E juro viver sempre alheia a dor Juro que não irei no teu encalço Juro não perdoar as tuas queixas Juro que não irei no teu encalço Juro não perdoar as tuas queixas E juro que te estou a jurar falso E que morro de amor se tu deixas E juro que não irei no teu encalço E juro que te estou a jurar falso E que morro de amor se tu deixas A paz é esta Lindo Juro que te está a jurar falso Juro que te está a jurar falso